Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário de estudo de vocês. Eu sou professora de lei de Godói, sou professora de análise linguística e produção textual e hoje a gente vai tratar especificamente a produção textual, mais específico ainda sobre a proposta de intervenção do texto dissertativo argumentativo proposto pela matriz de referência do Enem. Essa proposta de intervenção é tratada na competência 5, nessa matriz de referência de correção. O que ele diz nessa matriz de referência da competência 5? Ele diz que o candidato precisa elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Essa proposta de intervenção, ela precisa atender alguns critérios para tirar uma nota que vai de 0 a 200 pontos. Para que ele atenda os 200 pontos, é preciso que ele tenha 5 elementos válidos no texto dele. O que seriam esses elementos válidos? Seria um agente, uma ação, seria um modo meio, seria um efeito e um detalhamento de um desses elementos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção antes para uma coisa. Quando ele diz já nessa proposta de intervenção, ele fala sobre elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Se seu texto, sua proposta de intervenção, ela não respeita os direitos humanos, né? Se não respeita os direitos humanos propostos lá pela Constituição de 1988, né? Que é a Constituição que nos rege, você já tem aí uma nota 0 nessa competência, tá? Então, todo cuidado é pouco em relação a isso, né? E aí, ele precisa, para ele chegar a 200 pontos, ele precisa, como eu falei para vocês, ter 5 elementos. Esse agente, que é quem executa essa ação, né? Essa ação, o que deve ser feito, né? A ação proposta para intervir no problema, tá? Um modo meio, né? A pergunta é como? Por meio de que? Isso vai ser feito, né? Essa ação vai ser desenvolvida, né? Maneira ou recurso pelo qual se executa essa ação. Um efeito, que é para quê? Qual o objetivo, qual a finalidade dessa ação? Então, e um detalhamento, que aí é outra informação sobre esses elementos, né? Que foi acrescentada pelo participante. Ou seja, detalhar, justificar, explicar. Dá uma exemplificação de um desses elementos já apresentados. E aí, vocês precisam ter um cuidado, porque em relação ao agente, em relação à ação, a gente também pode acontecer de anular, dependendo da escolha linguística que a gente faz. Por exemplo, se usa pronomes indefinidos, né? Você está anulando o seu agente, como você usar alguém, ninguém, alguns, né? Ou artigos também, né? Aí, indefinidos, como uns, tá? Você está usando um agente nulo. Uma ação nula também pode acontecer quando você usa, por exemplo, né? Quando você diz, é preciso dar o primeiro passo, né? É preciso fazer alguma coisa. Então, isso não é uma ação, né? Então, você dizer que é preciso fazer não é uma ação. Então, vamos ver aqui como um aluno faz aqui sua proposta de intervenção e ele atende todos os requisitos da competência 5, tá? Atende aí, tira uma nota 200, tá? Ah, o tema é sobre a manipulação dos dados, né? Pela internet, né? Então, é um tema de 2018. E o aluno usa a sua proposta de intervenção, ele discorre da seguinte forma. Segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Portanto, é dever do Ministério da Comunicação. Veja só, ele já trouxe um agente aí, o Ministério da Comunicação. Em parceria com grandes plataformas, ou seja, o Ministério da Comunicação em parceria com essa plataforma é o agente. E aí, ele diz, como? Facebook, Google, tentáculos dos traços de informação. Veja, ele detalhou quem é essas plataformas, que é o Facebook, o Google. Ele já tem dois agentes válidos aí, né? Dois elementos válidos, tá? Aí, ele depois diz, né? Impulsionar, né? Ou seja, impulsionar uma melhoria na tecnologia para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos. Ou seja, o que é que ele traz aí? Qual é a ação? A ação é impulsionar. Em parceria com essas plataformas, ele precisa impulsionar a melhoria de tecnologia. E aí, ele ainda usa uma finalidade já, né? Para, usando uma conjunção aí, né? Final de finalidade, né? Que é o para, né? Para este filtro de molde pessoal sejam extintos. E aí, ele não diz aí do meio. Mas olha como ele apresenta, né? Por meio do investimento, isso tudo vai acontecer por meio do investimento pesado, por parte do governo. E aí, ele diz, né? Com intuito, veja, ele usa novamente mais um fim, né? Com intuito de minimizar a manipulação dos dados. Então, a gente tem aí nessa redação, a gente tem o agente que é o Ministério da Comunicação, em parceria com grandes plataformas. Tem um detalhamento desse agente que seria Facebook e Google, né? Teria a ação que é impulsionar uma melhoria na tecnologia, né? E um efeito, a gente tem mais de um efeito aí, mas a gente tem um efeito aí primeiro, que é para estes filtros de molde pessoal, ou seja, extintos, né? E o modo meio que ele usa, tá? Começa a usar até a própria escolha linguística dele, né? É bem feliz, já direcionando ao modo meio, que é por meio. Por meio do investimento pesado por parte do governo. E ele coloca aí dois detalhamentos a mais, mas que não são contados, porque é computado apenas um. Como eu sei... 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 Como eu sei...